Alô, alô galera bonita da internet, vejam aí quantas flores bonitas, essas flores todas fazem parte de um jardim, de uma praça pública muito bem conservada, olha lá a fonte bem lá do outro lado com muito mais flores, olha aí que praça maravilhosa, passa aqui no meio dessa praça uma espécie de trem, mas um trem silenciosíssimo e super confortável com wi-fi, uma mistura de bonde com trem bala, algo fantástico, não deu tempo pegar a filmadora pra pegar ele passando aqui, mas é muito legal, tirei uma foto e depois você confere no blog ali você vê um bistrô Parisien, é um bar, é um restaurante que vende frutos do mar, vende um monte de coisa legal e colado com ele, você confere que é um bar de brasileiro, Brasilleri significa que o dono é do Brasil, ou casado com alguma brasileira, que colocou esse nome então é isso aí, vamos conferir então se ele tem um salmão gostoso e depois a gente volta e você confere depois no meu blog, é Ivan Firmino falando com vocês da França Fuuuui Fui Fui